Eu me apaixonei pela mulher certa Que gosta da putaria Que gosta do que não presta A sociedade tá mal acostumada Tem mulher que quer amor Mas pra mim é só que é louca É só tem nada, tem amor, tem nada Não vale nada, tem nada desapego Dança, bota, bota, www, bota, roupa rio Dança, bota, 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 fio O que é isso? Eu me apaixonei pela mulher certa Que gosta da porcaria, que gosta do que não presta A sociedade, a mal acostumada Tem mulher que quer amor, mas a minha só quer louca Eu sou pensada, tem amor, pensada que não vale nada Tem mulher que quer amor, mas a minha só quer louca Eu sou pensada, tem amor, pensada que não vale nada Tem mulher que quer amor, pensada que não vale nada Tem mulher que quer amor, pensada que não vale nada Tem mulher que quer amor, pensada que não vale nada Tem mulher que quer amor, pensada que não vale nada Tem mulher que quer amor, pensada que não vale nada